Música Como as pandemias chegam ao fim, em janeiro, o diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, declarou que, abre aspas, é plausível que a região esteja chegando ao fim da pandemia. Fecha aspas. Mas é preciso ter cautela e avaliar o contexto global dessa emergência sanitária. Por isso, hoje, o Sala de Convidados debate o futuro da pandemia. No Brasil ainda não atingimos os níveis ideais de vacinação. À medida que a população é vacinada, a gente vai diminuindo a possibilidade de transmissão do vírus. Quando a gente pensa que vai melhorar, de repente vem nova onda. Esse vírus está apreendendo e pode surgir uma variante com índice de morte mais alto do que o atual. Acho que a gente está acostumando, entendeu? Eu estou acostumando. 800 mortes por dia não é muito pouco. Qual que eu vá, lugar que eu vá, é sempre para máscara. Conversando comigo hoje sobre o futuro da pandemia. Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. Júlio Croda, infectologista da Fiocruz Mato Grosso do Sul e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. E Laura Schiesari, professora de Gestão e Saúde da Fundação Getúlio Vargas. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar. Júlio, Laura e Carlos, muito obrigada pela presença de vocês. Assim, já corrigindo seu crédito, Júlio, infectologista da Fiocruz Mato Grosso do Sul e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Me desculpa, tá? A gente já corrigiu isso tudo direitinho. Carlos, eu vou começar com você para trazer um comentário aí sobre a declaração do diretor da OMS para a Europa. E em que medida falar de uma região é coerente se tratando de um evento global? Carlos Machado. Essa declaração foi do diretor da OMS, Regional da Europa, que não é a mesma declaração, por exemplo, do diretor da OMS, que afirma que a epidemia, a pandemia está longe do fim. Eu acho que os cenários que a gente tem, o futuro próximo, é uma tendência de endemização da pandemia, mas isso vai ser diferente nas diferentes partes do planeta, inclusive talvez do país também, em diferentes territórios. Então, assim, eu acho que dizer que estamos próximos do fim da pandemia, eu acho que ainda é cedo e precoce, embora estejam se colocando cenários tanto de endemização, em diferentes territórios, diferentes modos, como também, não é, uma atenção que a gente tem de ter para o surgimento de novas variantes como a Delta-Cron. Como vai evoluir as características, a gente tem ainda que entender e compreender certamente melhor. Mas acho que a gente aprendeu nessa pandemia é que ela é bastante complexa, não é, tem uma evolução que não é linear e nos exige o tempo inteiro prudência e atenção. Júlio, eu vou te convidar também para essa avaliação, pensando aí nos indicadores de mortalidade, transmissibilidade, que são extremamente desiguais mundo afora, né? Como é que você avalia essa declaração? Com cautela também, a gente tem que entender que o fim da pandemia tem que ocorrer em todos os continentes, principalmente no continente africano, onde existem baixas coberturas. O grande ganho, né, em termos de proteção foi através da vacina e não através da infecção natural. Isso fez com que a letalidade associada à doença reduzisse muito. E nós estamos chegando muito próximo à letalidade da influência. Por conta disso, que existe esse debate em relação ao fim da pandemia. Mas, lógico, quem vai decretar isso é a OMS, não é um estado, não é um país. Cada estado e país ou cada região de saúde, para ser mais preciso, tem que avaliar a sua condição a partir desses indicadores, indicadores de transmissibilidade, casos, hospitalizações óbvios, testes de positividade dos testes, mas também cobertura vacinal e fazer uma flexibilização dessas medidas preventivas, individuais e coletivas de forma gradual, sempre avaliando o impacto. Laura, a gente percebe aí nessa pandemia que a gente está aprendendo com a roda girando e precisa trocar o pneu ao mesmo tempo e a gente nunca sabe o dia de amanhã, como a gente já viu ali no clipe de abertura, a senhora dizendo, as coisas mudam o tempo todo, né? Você acredita que a gente já acumulou conhecimento científico suficiente para poder dizer, com segurança, a pandemia está acabando? Bom, como os colegas disseram, acho que é um pouco cedo, né? Então, acho que o que está acabando é a gente não acreditar que ela não existe. A gente sabe que ela está aí, que ela está de saída e a gente hoje tem instrumentos para reconhecer melhor o que é possível fazer, tanto na gestão dos sistemas de saúde, quanto nos serviços, né? Então, acho que hoje a gente tem um conhecimento acumulado que permite ter um posicionamento mais adequado dos gestores em saúde e da população. Maravilha! A gente agora vai assistir uma reportagem, a gente foi às ruas do Rio de Janeiro para ouvir o que a população percebe sobre o final da pandemia. Vamos assistir. Nos veículos de comunicação, notícias esperançosas sobre um possível fim da pandemia. Em janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou que a propagação da variante Ômicron pode acabar com a fase de emergência da pandemia. Naquele momento, a OMS disse ainda que o alerta mais alto poderia terminar este ano. A declaração de que a Europa apresentava uma tendência de queda e, portanto, previsão de um período de tranquilidade também movimentou os jornais. Mas, afinal de contas, quando será o fim da pandemia? Eu não sei porque quando a gente pensa que vai melhorar, de repente vem nova onda, eu só tenho uma certeza que a gente tem que se cuidar e muito, viu, meu filho? Eu acredito que esteja perto de acabar, né? Porque está diminuindo os casos, né? Sei lá, sabe? Está muito estranho isso aí, entendeu? Quando a gente pensa que está terminando, aí volta novamente, né? Vamos ver. Para a Luane, o fim da pandemia é uma notícia que a gente ainda vai demorar para receber. Porque as pessoas se descuidam ainda bastante, muita gente anda sem máscara, a gente está numa praça pública e a gente repara muita gente andando sem máscara, as pessoas encostam umas nas outras, as pessoas também têm necessidade de andar em transporte público, que é lotado. Os nossos governantes não organizam melhor para que as pessoas possam ter mais transportes, para as pessoas se aglomerarem menos. E será possível conviver com a pandemia? Como será a vida no chamado novo normal? Eu não aceito muito esse termo novo normal, porque normal para a gente é andar sem máscara, né? Então eu não posso chegar para o meu irmão mais novo e falar, ah, esse é o normal. Eu não quero que ele se acostume assim, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que deixar claro para as pessoas que esse não é o normal e que a gente não vai voltar para o nosso normal se a gente não ficar sem máscara, se a gente não usar a máscara, não passar álcool em gel, não respeitar as normas de segurança, de saúde e tudo mais. Acho que a gente está acostumando, entendeu? Eu estou acostumando, eu não consigo sair, por exemplo, sem máscara. Eu vou a lugares, mas não fico aglomerada. Qual que eu vá, o lugar que eu vá, é sempre a máscara. Não tiro, não. Até que se acione. Tem muitos países aí que já estão abandonando a máscara, mas eu quero viver mais uns 10 anos, nem que seja com máscara. O professor da Universidade Federal da Bahia, Gubio Soares, doutor em virologia, conta que entre tantas polêmicas envolvendo o fim ou não da pandemia, é necessário que os países não fiquem de braços cruzados. É preciso um pacto coletivo contra a desigualdade na vacinação. Se nós observarmos que alguns países, como na África, não estão sendo vacinados como deveria ser a África. Então, a África pode ser um celeiro de mutações por falta de solidariedade dos países mais ricos. A África precisa ser vacinada para que não seja uma fonte de variante do vírus. Então, você precisa vacinar. Talvez a África toda tenha 18% a 20% de indivíduos vacinados. Então, você tem 80% sem vacinar. No Brasil, ainda não atingimos os níveis ideais de vacinação. Pode surgir uma nova variante e não é o fim da pandemia, como a Europa está dizendo. E quando falamos da Ômicron, o especialista ressalta que outras variantes podem surgir. O vírus vai aprender a se defender dessa vacina que ele já conhece. Você vê, a Ômicron infectou indivíduos no Brasil e continua infectando. 800 mortes por dia não é muito pouco. Então, esse vírus está aprendendo e pode surgir uma variante altamente contagiosa, infecciosa, com índice de morte mais alto do que o atual. A dona Paula diz que no meio de tantas informações, ela só tem uma certeza. Vai manter os cuidados e não pretende deixar de usar a máscara tão cedo. Enquanto tiver ameaça, eu vou usar. Eu não posso dizer para você que, às vezes, quando eu chego na portaria, eu sinto que está sentindo faltando alguma coisa, eu volto correndo, passo álcool e põe a máscara, né? Não vou dizer que eu não sou hipócrita, que já nunca esqueço. Se esqueço, sim, principalmente em velho, né? Eu esqueço. Quando chega na portaria, eu sinto que está sentindo alguma coisa, eu pego o vestido e coloco até, ô meu Deus do céu, esqueci da máscara e lá vou eu. Muito bem. E você que está em casa, aproveita já para mandar a sua participação para a gente, dizendo o que você acha disso tudo, se você concorda com o pessoal que estava nas ruas. E aí eu já vou trazer uma participação da audiência, da Rita Bibi, nossa telespectadora, já encaminhando uma participação bem bacana, comentando, inclusive, Carlos, uma das suas falas aqui, ela dizendo que tem ouvido muitos integrantes do governo brasileiro dizerem que vão declarar a Covid-19 uma doença endêmica. Mas quem determina o fim de uma pandemia não é quem declarou, foi o que você citou, né? No caso, a OMS, com indicadores epidemiológicos e dados estatísticos baseados na ciência. E aí ela fala também que o futuro da pandemia, com tantas desigualdades na distribuição das vacinas, não é nada animador. Novamente, vamos repetir o descaso com os países e populações pobres, mas ainda bem que nós brasileiros temos o SUS, isso mesmo, viva o SUS. Júlio, eu vou trazer para você uma questão com relação à Ômicron, porque ali no comecinho, quando a Ômicron começou a se espalhar, e ressaltando, ela vem de um país que não está tendo acesso à vacina de forma igual com relação ao resto do mundo. E foi, de imediato surgiu uma polêmica, né? Alguns especialistas dizendo sim, que era uma variante enfraquecida, que isso poderia significar que estamos caminhando para o final da pandemia, e outros especialistas criticando esse posicionamento. Como é que você vê essa polêmica toda? E por que, pensando em trajetória do vírus, trajetória de evolução do vírus, por que a Ômicron poderia ser considerada um possível caminho aí para o fim da pandemia? Primeiro, a gente tem que entender que a vacina é o caminho para o fim da pandemia. A imunidade gerada pela vacina, ela é mais duradoura, por mais tempo, e, portanto, ela garante essa proteção mais eficaz. Lógico que a infecção gera algum tipo de proteção, sim, uma proteção temporária, e, eventualmente, a combinação de vacinação e infecção pode gerar uma proteção, inclusive, maior. Mas a gente tem que entender que a gente já vacinou quase 65% da população mundial, temos essas desigualdades em relação à vacina, e avançando e diminuindo essas desigualdades, a gente vai estar mais perto do fim da pandemia, né? E a questão da variante Ômicron, propriamente dita, né? Ela, sim, ela tem estudos mostrando que ela tem uma predileção para tato respiratório alto, eventualmente, menos gravidade, mas em pessoas não vacinadas, a gravidade é bastante semelhante. Então, essa afirmação, ela não é totalmente correta. O que está trazendo o fim da pandemia é essa redução da mentalidade que está associada à vacinação, e não por conta do surgimento de uma nova variante. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, como foi dito na reportagem, pode surgir uma nova variante que seja mais letal, e não existe nenhuma indicação que a gente só terá novas variantes menos letais. Carlos, já ia passar para você mesmo, mas eu queria pedir para já incluir aí no seu comentário uma fala ali da dona Paula Francisca, uma senhora, ela fala, quem nunca esqueceu a máscara, né? E aí, essa semana, agora, segunda-feira, dia 7, a gente teve a liberação do uso de máscaras no Rio de Janeiro, queria que você também comentasse essa liberação, e, se possível, trouxesse qual é o posicionamento que a Fiocruz tem dado com relação a isso. Vamos lá, acho que a primeira coisa é reforçar o que o Júlio já afirmou. A Omicron chega no Brasil com um percentual bastante razoável da população vacinada, e isso foi fundamental para reduzir bastante o número de casos graves, críticos, internações e óbitos, considerando a proporção de casos. Hoje, nós temos aproximadamente 80% da população com primeira dose, 70% com segunda dose, mas apenas 32%, se eu não me engano, com a terceira dose, que eu acho que não deve ser mais considerada a dose de reforço, que a gente viu com a Omicron, que ter a segunda dose protegia mais, que ter a terceira dose protegia mais ainda. Então, a primeira coisa, a gente tem que continuar garantindo, de forma ampla e acelerada, a vacinação, porque ainda temos desigualdades grandes no país, principalmente para os municípios mais pobres. E nós estamos trabalhando para fechar o boletim essa semana, e no boletim a gente olha para o Brasil como um todo, e para as capitais também. Bem, nós estamos trabalhando, inclusive, com o estudo publicado no dia 8 de março, uma modelagem que foi feita nos Estados Unidos, mostrando que até que você tenha 70 ou 90% da população com esquema vacinal completo, o uso de máscaras reduz os custos sociais, econômicos, os custos para o sistema de saúde, proteja as pessoas e salva-vidas. Eu considero ainda precoce a liberação do uso de máscaras, sem que a gente tenha um percentual grande da população com a terceira dose, e considerando que a gente iniciou agora a vacinação de crianças, que ainda está num percentual muito baixo. Então, acho que ainda é cedo, e acho que a gente deve aguardar mais um pouco, vemos até aqui de forma segura e podemos continuar mais um pouco assim. Laura, eu queria saber de você, como é que você percebe o entendimento da população sobre a retirada de medidas, a inclusão de medidas? Nada é definitivo nessa pandemia, não é verdade? Isso aí, nada é definitivo. A gente tem que olhar a cada momento, olhar os números, olhar o que está acontecendo, olhar qual é a variante, tem que saber tomar a medida adequada e saber comunicar com a população, que isso é uma arte, que a gente tem dificuldade de dominar. Agora, eu queria voltar um pouquinho na pergunta, comentar um pouquinho o que os colegas falaram. Eu acho que, assim, a gente de fato é muito desigual no Brasil. Então, o Júlio falou da cobertura vacinal tão discrepante no mundo, e Brasil não é diferente. Acho que a gente, nesses próximos meses, se a gente quiser, de fato, avançar rumo a uma endemia, a gente deveria olhar alguns estados com bastante carinho. Então, eu acho que os estados do norte, a gente tem realidades difíceis, de populações isoladas ou mais distantes. Então, não tem uma fórmula mágica, mas as estratégias têm que ser diferenciadas de acordo com o contexto sanitário. Então, o que eu tenho visto com alguns colegas, que, assim, a gente está em momentos diferentes a depender do Estado mesmo. Então, essas medidas têm que ser diferenciadas. Então, eu acho que o Júlio está coberto de razão. Liberar ou não liberar a máscara? Eu não me sinto segura como pessoa hoje. Ontem, em São Paulo, liberaram o uso de máscara em espaços públicos. E é muito interessante, andando na rua, no centro de São Paulo, a gente percebe que nem todo mundo tem coragem de tirar a máscara, o que eu acho muito bom, sinceramente. E uma outra coisa é que, ao mesmo tempo, quem circula na rua não tem coragem de tirar a máscara, tem gente que está em espaço fechado, sem máscara e sem a menor preocupação. Então, eu cutucaria os colegas como que a gente faz com essas pessoas que estão em restaurante, estão em sala de aula e que ficam com a máscara no queixo. Então, a gente ainda tem esse comportamento. Então, assim, como a gente é diverso e complexo, não tem solução mágica. A gente vai ter que comunicar um pouquinho mais e mostrar como que a gente chegou até aqui. Não foi sem esforço e não foi sem vacinação. Carlos. Só complementando o que a Laura chamou a atenção, a primeira coisa é que a gente tem uma desigualdade no Brasil em torno de 20%, um percentual menor de vacinação, primeira e segunda dose, nos municípios mais pobres, comparando com os municípios mais ricos. Sem enfrentar essa desigualdade, a gente não tem como avançar efetivamente. E quanto ao uso de máscara, vamos lembrar que a máscara, na verdade, faz parte do conjunto de medidas que envolvem também a vacinação. Então, o passaporte vacinal que a gente tem defendido bastante, ele é fundamental. Em ambientes onde nós sabemos que todos estão vacinados, eu considero que é possível você trabalhar, por exemplo, sem o uso de máscaras. Agora, ambientes onde você não tem a garantia de que todos estão vacinados, é necessário o uso de máscaras. No ambiente externo, não havendo aglomeração, acho que é possível já não utilizar máscaras. Acho que a gente avançou bastante. Mas onde há aglomeração, por exemplo, um jogo de futebol é um ambiente aberto, não é? Um bloco é um ambiente aberto, mas com grande aglomeração. Acho que os cuidados ainda devem ser mantidos. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que aprender é lidar com essa situação, tanto máscara e higienização, que envolve atitudes individuais, mas também políticas públicas que garantam a ampliação da vacinação, porque a gente tem uma lentidão, uma redução da velocidade para a segunda dose, a gente tem que correr atrás desse atraso, não é? E da terceira dose é possível que isso também ocorra, porque vem ocorrendo em vários outros países. Júlio, eu te convido a ficar à vontade, se quiser comentar aí as falas da Laura e do Carlos, e também pensando aí sobre a simbologia que a máscara tem, né? As pessoas têm uma ansiedade realmente de tirar a máscara, porque de fato parece simbolizar o fim da pandemia. E também uma questão muito importante que a gente percebe ao longo aí da pandemia, em que a gente está aprendendo com a roda girando realmente, trocando aí o pneu ao mesmo tempo, é que de fato se pode não usar a máscara dentro de um restaurante, ambiente fechado para comer, mas não se pode. Então, assim, há incoerências que a gente não tem como suprir, como responder, e que acabam servindo de argumento para quem não quer utilizar a máscara, né? Eu acho que a gente tem que ser muito transparente na comunicação, né? Entender que tem coisas que a gente pode prever, outras não, né? E essa questão é muito difícil, né? Porque é multifatorial e a gente não tem todas as informações disponíveis. Nem os modelos matemáticos conseguem prever com a exata circunstância, de a longo prazo, do que vai ocorrer. Então, a gente entende a vacinação como a principal arma, né? Nesse momento, para reduzir a letalidade. A máscara, para evitar a infecção. A gente sabe que houve uma perda da proteção das vacinas, principalmente com o surgimento de novas variantes. E no contexto da Ômico, isso se torna evidente, né? Existe uma redução de efetividade, mesmo com dose de reforço. Essa proteção dura muito pouco. A gente pode falar em semanas. Não existe lógica nenhuma do ponto de vista econômico e de serviços de saúde. A gente está vacinando a população a cada três, seis meses com o objetivo de prevenir infecção. Mas as vacinas continuam funcionando muito bem para todas as variantes, para prevenir a hospitalização em óbito. Nos grupos mais vulneráveis, a dose de reforço é essencial. A gente tem que ter 80%, 90% de cobertura de dose de reforço em doses, em imunossuprimidos. Porque é o grupo mesmo vacinado, né? Lógico que o grupo não vacinado é que apresenta o maior risco de hospitalização em óbito. Mas entre os vacinados, continua sendo o grupo de maior risco para a hospitalização em óbito. Então, é importante reforçar essa ideia da vacina, da dose de reforço, como foi comentado pelo Carlos. Mas entender também que os indicadores epidemiológicos que vão determinar essas flexibilizações. Seria interessante fazer isso de forma gradual, essa flexibilização, né? Eu acho que São Paulo acertou mais do que o Rio nesse momento, a cidade do Rio. Porque São Paulo está liberando agora em ambientes abertos, vai esperar 15 dias, pelo que eu ouvi falar, mas a Laura pode confirmar com mais detalhes. E aí, iniciar a flexibilização de ambientes fechados. A gente teve o Carnaval recentemente, é impossível prever se vai ter aumento ou não. Como eu falei, existem questões que é muito difícil a gente saber, carga da doença, vacinação, transmissão. Então, a gente não tem como prever se após os eventos de aglomeração associados ao Carnaval. A gente vai ter um repique, a gente vai ter que observar os dados. Mas a gente tem que trabalhar com a imprudência, justamente por conta das incertezas. E a gente tem muitas incertezas. Então, São Paulo, acredito que está num caminho mais adequado de flexibilização. Flexibilizando em ambientes abertos, com a cobertura estadual, superior à cobertura vacinal do Rio de Janeiro. Enquanto o Rio de Janeiro está tomando uma decisão individual, baseada apenas na cidade do Rio, e liberando tudo. Liberando qualquer uso de máscara, como foi comentado pelo Carlos, inclusive para ambientes fechados, inclusive não recomendando em transporte público, inclusive não recomendando em escola, onde a gente ainda tem baixas coberturas nessa faixa etária. Então, eu coloquei esses dois cenários, de como está sendo feita essa flexibilização, para dizer que falta coordenação do Ministério da Saúde. Quem deveria estar fazendo esse tipo de informe, a partir dos indicadores? Os indicadores são indicadores epidemiológicos, de casos, hospitalizações, óbitos, que vão determinar se o caminho está correto, e se as flexibilizações graduais podem prosseguir. Então, o Ministério não faz esse tipo de orientação, aí cada estado faz de uma forma, uns vão acertar mais do que o outro, porque as situações epidemiológicas são diferentes em todo o Brasil. Acho que a gente encerra esse bloco aí, já refletindo sobre a importância de não ter ansiedade para acabar com a pandemia, para que seja realmente possível chegar ao fim dessa emergência sanitária. E no próximo bloco, legados de uma pandemia. O que aprendemos com a gripe espanhola há pouco mais de 100 anos? A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o futuro da pandemia. Comigo para essa conversa, Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda, infectologista da Fiocruz Mato Grosso do Sul, e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. E Laura Schiesari, professora de Gestão em Saúde da Fundação Getúlio Vargas. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde. O que aprendemos com a história, a gripe espanhola e o legado importante que hoje nos ensina a lidar com a pandemia de coronavírus? Nos hospitais profissionais de saúde esgotados, nos cemitérios, dor e perdas. A pandemia causada pelo novo coronavírus deixou cicatrizes e marcas profundas. E nos relembra outra pandemia que aconteceu há pouco mais de 100 anos. A pandemia da gripe espanhola, que segundo estimativas de historiadores, matou entre 20 milhões oficialmente e 40 milhões de pessoas em todo o mundo, considerando as dificuldades em diagnosticar, atribuir e registrar o óbito nos anos de 1918 e 1919. Era final da Primeira Guerra Mundial, soldados voltando para seus países, combalidos, insumos, doentes e certamente infectados pelo vírus que produziu a gripe espanhola, que naquele momento não se sabia qual era nem o que era aquela doença, na verdade. Só se veio a saber mais adiante, que é a gripe H1N1. Apesar do nome, a gripe espanhola, que afetou a população do planeta, não tinha nada a ver com a Espanha. Ela acabou ficando conhecida dessa forma porque o país permaneceu neutro durante a guerra. A imprensa não foi censurada e a pandemia acabou ganhando mais destaque lá do que em outros países. E mesmo depois de tanto tempo, o local de origem do vírus ainda divide opiniões. A teoria mais aceita é de que a gripe tenha surgido nos campos de treinamento militar nos Estados Unidos. No Brasil, o vírus chegou através dos passageiros do navio inglês Demerara no segundo semestre de 1918. O Demerara portou no Recife, Salvador e no Rio de Janeiro e ficou conhecido como o navio da morte. Na época da gripe espanhola, também houve uma postura de negacionismo da parte do diretor da saúde pública no Brasil, que era o Carlos Seidel. Ele, numa reunião na Academia Nacional de Medicina, ele disse que aquilo que estava acontecendo era uma gripe benigna, uma gripezinha. Mas logo ele foi exonerado, porque se viu que não era uma gripezinha. A situação só não foi pior porque medidas foram tomadas. Nesse período, o médico Carlos Chagas foi convidado para cuidar da emergência sanitária. Foram criados postos de saúde e enfermarias para a internação dos doentes de gripe espanhola. A população também foi orientada a evitar aglomerações, visitas, além de tomar cuidados redobrados com os idosos e com a higiene. Naquela época também existia as populações, ou o contingente da população mais vulnerável e um outro contingente que conseguia se proteger de alguma forma, ou se deslocando do local onde existia mais casos, ou, em suma, podendo, como hoje a gente vê, as pessoas que podem ficar em casa, no isolamento, para se proteger da Covid. Naquela época também existia essa diferenciação. Só que sempre leva mais vantagem quem tem mais condições socioeconômicas. E assim como surgiu misteriosamente, a gripe espanhola foi desaparecendo. A população suscetível morreu ou adoeceu e se recuperou. Assim, a gripe de 1918 acabou. Esse é um possível fim de uma pandemia. Como não se tinha o conhecimento sobre a doença, nem o conhecimento sobre nenhuma ferramenta que pudesse controlar a doença, há de se pensar que foi o número de suscetíveis pela própria contaminação que diminuiu. Quando a gente diz que a vacinação é um ato, é uma ação da saúde pública, e ela é tão individual quanto coletiva, a gente quer dizer o seguinte, que à medida que a população é vacinada, a gente vai diminuindo cada vez mais o número de suscetíveis e vai cada vez mais diminuindo a possibilidade de transmissão do vírus. Júlio, eu quero... Bom, primeiro deixa eu lembrar aqui o pessoal que está em casa de encaminhar a participação para a gente. A gente já está no segundo bloco do programa, então a hora é agora. Manda suas mensagens aqui para mim pelo WhatsApp para a gente poder encaminhar suas perguntas para os nossos convidados. E, Júlio, eu quero trazer uma fala do nosso repórter, ele diz que assim como surgiu misteriosamente, a gripe espanhola foi desaparecendo. E, apesar da dificuldade de a gente saber onde começa, de fato, minimamente, a miúde, uma pandemia, a gente pode dizer que seu surgimento é misterioso? Ou a gente tem hoje elementos básicos para poder explicar essa pandemia, assim como o seu fim? É misterioso, né? A gente não tem como predizer o início de uma pandemia. O que a gente tem que entender é que a gente tem que preparar melhor nossa resposta global e também no Brasil para as novas emergências de saúde pública. A pandemia veio mostrar que a gente está totalmente despreparado para essa resposta. A gente espera que depois desse momento a gente possa reforçar a vigilância em saúde, a vigilância para detectar precocemente, para impor medidas restritivas, se for necessário, controlar a doença, controlar a transmissão e controlar seu impacto. Agora, assim, a gente pode discutir em relação ao fim se vai acontecer, como aconteceu com a gripe espanhola, mas o que a gente sabe é que os vírus vão permanecer, né? E o SARS-CoV-2, a gente vai ter que conviver com ele por muito tempo. É um vírus que fez essa mudança muito recentemente, né? Do animal para a população. Então, a gente teve, no passado, alguns sinais que isso acontecer, principalmente em relação aos coronavírus, porque a gente teve o MERS, o SARS, que foram surtos pontuais em alguns países, e aí a gente teve o COVID que trouxe essa pandemia, né? Associada ao SARS-CoV-2. Então, a gente tem uma influência que faz muito bem isso, a gente teve... A gripe espanhola foi por influência, né? E a gente teve, recentemente, em 2009, uma pandemia por H1N1, um vírus influenza. Então, o vírus da influenza sempre é um vírus que a gente fica muito alerta por surgimento de novas variantes, porque a taxa de mutação é muito maior do que o novo coronavírus. Mas agora a gente tem esse outro vírus respiratório, que eventualmente pode mudar e pode estar associado a um novo aumento de casos, hospitalizações e óbitos. E a gente tem que monitorar melhor essas questões, entender que as flexibilizações que a gente está fazendo agora, a gente pode retroagir a depender do surgimento de novas variantes. Laura. Então, justamente, eu queria dizer que é difícil a gente determinar fim ou início de alguma coisa, né? Então, é como se... Eu fico pensando na história da humanidade, né? Os momentos históricos, a gente olhando... Quando você está vivendo, você não enxerga nada, né? Você só enxerga aquilo que está na sua porta, na sua vida. Então, eu fico imaginando que a próxima... Os nossos filhos e netos saberão o que ocorreu e quando foi mais ou menos o início e o fim. Eu acho que a gente está... Continuamos na era Covid, né? E a gente ainda vai conviver com isso bastante tempo, mas a gente vai conseguir, talvez, com os indicadores, ajustar um pouquinho as nossas atitudes individuais e coletivas, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar determinando o fim e início de nada. A gente tem indícios, né? A gente tem uma série de elementos e também um aprendizado importante de que a gente pode, sim, flexibilizar, depois voltar atrás, a gente pode olhar as diferentes realidades de acordo com o contexto sanitário, né? Então, não sei se o fim vai ser decretado desta forma. Agora, eu ia te perguntar o seguinte, Laura, com relação a uma coisa que vários especialistas já falaram, inclusive aqui no Sala de Convidados, de que a tendência natural é a Covid-19 se tornar uma endemia, né? Assim como a H1N1, que hoje circula entre nós e a gente convive aí com ele. A gente... Você acredita que isso já está acontecendo? E o que significa, para quem é leigo, para quem está em casa entender, o que é uma endemia? Bom, a endemia, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Então, são doenças que estão aí e continuam acontecendo, mas que não tem... Eu acho que os colegas são mais qualificados do que eu para estarem definindo, mas falando numa linguagem mais acessível, assim, faz parte do nosso contexto sanitário e não é um sinal de alerta, a menos que aumente o número de casos. Então, é algo que está ali. E isso é claro, a gente está vendo isso muito claramente nos serviços de saúde. A gente teve uma paralisação total do atendimento de alguns tipos de patologia. Por exemplo, doentes crônicos, eles foram deixados um pouquinho de lado, cirurgias eletivas, uma série de coisas a gente teve que deixar para depois. Já faz alguns meses que a gente está tentando juntar todo mundo, continua tentando, atendendo o Covid, mas não esquece da população que tem multimorbidades, né? Então, a gente já está vivendo isso, de acordo com o momento sanitário, mas o problema é que a gente, os recursos disponíveis, eles são os mesmos, né? E a gente está no momento da tripla carga de doença, ou seja, a gente está convivendo há alguns anos com doenças crônico-degenerativas em crescimento. Então, a mágica é como que eu faço para gerenciar tudo isso com o orçamento que temos, com os profissionais que temos e não deixar ninguém descoberto, né? Então, acho que o SUS, ele deixou muito claro o seu valor, não só para o Brasil, eu acho que para o mundo, está muito claro de que a gente precisa de um sistema como esse, mas como não desamparar ninguém e saber distribuir os recursos. Então, isso realmente, eu acho que a gente tem que replanejar as nossas ações e a gente tem que repensar o orçamento da saúde, sem o que a gente não vai dar conta de absorver tudo que vem por aí de uma forma equânime. Carlos, eu quero te deixar à vontade para comentar também com relação a essa perspectiva de uma endemia e já trazendo um gancho aí na fala da Laura, pensando aí na importância do complexo industrial da saúde, em se investir realmente nisso, na importância do SUS e de um acesso à saúde universal, que fica de... na verdade não fica de legado exatamente, porque a gente já tem isso como um legado do próprio SUS, né? que vem tentando construir isso a duras penas nas últimas décadas. Mas de que maneira essa pandemia nos faz olhar para isso com mais atenção, né? Vou tentar responder, mas voltando aí um pouco às lições lá, não é? É, da gripe espanhola. Acho que algumas lições são importantes. Acho que a primeira, mentiras e negacionismo não é novo, só que as tecnologias atuais de comunicação e informação permitem a propagação numa velocidade, numa escala tal, que fake news e mentiras matam. Pessoas adotando tratamentos precoces, sem nenhuma comprovação científica, não se vacinando por conta de fake news, isso tem um impacto na saúde pública e acho que isso exige de nós olhar para as fake news e monitorar como verdadeiros agentes causadores de doenças e mortes e ter estratégias claras de comunicação para enfrentar isso. Claro que isso exige governos comprometidos com o tema e que atuem ativamente neste processo. E o Brasil careceu bastante disso, não só no nível federal, mas mesmo em governos estaduais e municipais. Um segundo aspecto é a questão da organização do sistema de saúde. O SUS foi muito importante, mas um SUS ainda muito concentrado. Quando a gente olha para os leitos UTIs, eu tinha cerca de 400 municípios e alguns totalmente concentrados, no caso do Amazonas, todos eles concentrados em Manaus, não dando conta de um país de tamanho continental e heterogêneo como o Brasil. E aí a gente tem que rever esse processo. Eu revei esse processo certamente aí, dando continuidade à sua pergunta, o próprio Complexo Industrial da Saúde. Nós vimos lá no início da pandemia a competição, não é, por exemplo, para equipamentos de proteção e equipamentos para UTI, inclusive com a denúncia do Brasil ter comprado alguns equipamentos, instrumentos, os Estados Unidos ter colocado aviões para buscar diretamente na China, ou seja, a solidariedade foi por água abaixo, a competição prevaleceu. Então, a gente tem que ter um Complexo Industrial da Saúde capaz de produzir isso. A nossa situação só não foi mais grave porque tínhamos, além da Fiocruz, o Instituto Butantan com capacidade de produção de vacinas. Nós precisamos ampliar e fortalecer a nossa capacidade não só de produção de vacinas, mas também de medicamentos. Isso não pode ser dissociado dos investimentos em ciência e tecnologia. Ou seja, além dos investimentos no SUS, no sistema de saúde, investimentos na inovação e no Complexo Industrial da Saúde, só para citar alguns exemplos. E, por fim, lembrando a gripe espanhola, a desigualdade. Sem enfrentar questões da desigualdade, nós temos pandemias que terão impactos muito diferenciados para diferentes populações e territórios, como foi essa pandemia. O caso da África é hoje um escândalo global, tem que ser tratado como um escândalo, mas ele não se limita somente ao continente africano. Mesmo na Europa, nós vislumbramos uma desigualdade muito grande em termos de vacinação e também no acesso às vacinas. Então, assim, não tem como enfrentar uma pandemia sem reduzir as desigualdades no nível global e investimentos nacionais em termos do seu sistema de saúde, capacidade de produção e inovação. Carlos trouxe um painel, um panorama de toda a complexidade que essa situação toda pandêmica nos coloca, né, Júlio? Aí eu vou acrescentar esse caldeirão aí às sequelas da Covid, que agora a gente começa a ter que lidar e começa a perceber que não são poucas. Então, como é que dentro disso tudo, de uma série de demandas impostas pela pandemia já existentes, a gente consegue aí dar conta de sequelas que agora começam a ficar estatisticamente colocadas, percebidas cientificamente? Como é que você avalia isso? A gente ainda não sabe exatamente o impacto, né? A gente sabe que vai ser grande, isso a gente tem certeza, mas a duração dessas sequelas, a gente tem dois anos de pandemia, a gente tem que ver a longo prazo o que vai ficar. A gente sabe, por exemplo, que no Reino Unido já é a principal causa de afastamento de serviço dos trabalhadores, né? A gente sabe também que a vacina previne 40% Covid longo, tem artigos que já mostram isso. Então, é importante a gente reestruturar, né? Talvez o que a Laura falou, nosso sistema de saúde, para atender essa nova demanda, então, mais recursos nesse sentido, o atendimento multiprofissional. É importante a gente entender que a gente vai ficar com muitos pacientes necessitando desse acompanhamento multiprofissional. Se a gente lembrar a pandemia da Zika, né? Quando foi declarado o fim da pandemia, da emergência de saúde pública, propriamente dita de Zika, a gente teve um passivo muito importante das crianças com microcefálido, que até hoje a gente não tem serviços organizados multiprofissionais para o atendimento dessas crianças. As famílias geralmente muito pobres, necessita ficar indo de especialista a especialista, de, ao longo da semana, as mães param de trabalhar para ficar exclusivamente cuidando dessa criança, os pais abandonam a família, porque é uma carga muito pesada, então, a mulher fica muito sozinha nessa tarefa, sem nenhum suporte do Estado, e aí o que aconteceu, quando a Zika passou de emergência de saúde pública, para uma endemia. Então, é nossa preocupação com Covid também, né? A gente sabe que a vacina é nossa principal arma, mas vai ter um passivo aí muito grande de Covid longo, e é necessário investimento específico para construir e para financiar e para manter esses centros de atendimento e de reabilitação nesse grupo específico de pessoas. Laura, me chamou um pouco a atenção na matéria, falando ali, no retrospecto histórico, né? Do investimento na atenção básica, porque muitas vezes a gente olha direto para a alta complexidade, né? Hospitais, oxigênio, tudo isso foi muito importante no momento da pandemia de Covid-19. Mas, mais uma vez, a atenção básica é extremamente afetada e também quero te convidar a falar dos profissionais de saúde, né? Que foram grandes heróis aí, nesses dois momentos históricos e que ainda estão lidando com o impacto na saúde mental, inclusive, dessa pandemia. Bom, então, de fato, assim, a gente não pode esquecer dos profissionais, os trabalhadores da saúde é que garantiram todo esse atendimento ao longo desses dois anos, né? E as pessoas, elas continuam em sofrimento, né? Apesar de ter passado um momento pior, existe um acúmulo de cansaço, de estresse, né? E aquele lidar com o sofrimento no dia a dia que não passou ainda. Por quê? Porque agora ainda tem que dar conta do que ficou acumulado nesses últimos anos, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios não é só a Covid-19 longa. Eu acho que a gente está saindo, né? Eu espero que a gente esteja saindo dessa fase da pandemia com outros desafios. Acho que tem a saúde mental de toda a população e para os trabalhadores da saúde isso não é diferente. Vários sistemas municipais, estaduais criaram alguns jeitos de apoiar os seus trabalhadores e várias organizações isoladas também, mas não é só o trabalhador da saúde. Está todo mundo um pouco estranho nessa pandemia. O trabalhador da saúde, assim, eu nunca ouvi tanto falar de pessoas que estão repensando a sua vida profissional, né? Então, essa sobrecarga de trabalho tem feito com que as pessoas questionem um pouco quais serão os seus próximos passos na carreira, né? Agora, eu queria só dar um dado que quer dizer que a coisa está um pouquinho melhorando. Ontem eu tive uma reunião com o secretário municipal de São Paulo e eu ouvi uma fala interessante. Ele falou, puxa, agora eu estou dormindo. Finalmente, eu posso dormir um pouco, né? Então, acho que esse é um termômetro bem interessante, que assim, não é só o secretário. Estou imaginando que quem está naquele estresse, na porta e tudo mais, não é diferente. Agora, a PS, ela sai muito reconhecida dessa pandemia e o SUS mais do que nunca, né? Então, nos lugares em que a PS, porque a gente teve interrupção do atendimento em várias localidades. no local em que ela realmente exerceu o seu papel ao longo da pandemia, a gente viu um cenário diferente, né? Então, o que eu acho é que assim, de novo, acho que a gente tem que parar um pouquinho, respirar fundo e tentar, assim, utilizar o conhecimento acumulado durante a pandemia. Por quê? Para a gente não recair nos mesmos erros. Tem uma dica fantástica, assim, tudo que foi feito de teleatendimento, isso pode ser incorporado. A Covid longa também pode ser acompanhada, saúde mental. Então, acho que tem alguns aprendizados da pandemia que estão meio soltos por aí, que a gente vai ter que colocar na nossa colcha de retalhos para repensar como a gente vai dar conta dos desafios futuros. Carlos, aí também puxando um pouco dessa reflexão da Laura, e a gente está caminhando aí para o final do programa, eu queria te convidar a refletir um pouco sobre a questão do teto de gastos. A gente vê muito na grande mídia, toda vez que se fala na possibilidade de flexibilizar o gasto com a saúde, a gente vê o custo da saúde aumentando e o investimento sendo reduzido ano a ano. E aí, eu convido você a fazer essa reflexão aí para a gente caminhar para o final do programa, né? A importância do SUS versus essa incoerência de se achar que é um gasto, não é um investimento. É o que a gente vê muitas vezes refletido nos veículos de comunicação. Exatamente isso, eu vou começar talvez com algo que está escrito naquele documento que foi conduzido pelo Paulo Busch sobre os determinantes sociais da saúde. A saúde não é um resultado do desenvolvimento, ela é também um pré-requisito para o desenvolvimento. Não é possível pensar o desenvolvimento do nosso país sem investimentos na saúde. Não é possível pensar investimentos na saúde sem mexer na questão do teto de gastos. O teto de gastos atende a necessidades e demandas de um mundo globalizado, onde o modelo de desenvolvimento está muito relacionado à financiarização de vários aspectos da vida e da sociedade, inclusive da saúde, inclusive resultando até em propostas sem sentido do ponto de vista da saúde pública, de tratar, por exemplo, dados de saúde como cadastro, por exemplo, daqueles que estão no banco e possuem ou não dívidas. Então, se você possuir um melhor quadro de saúde, você vai ter plano de saúde mais barato. Por incrível que pareça, tem gente defendendo esse tipo de proposta. A gente tem que investir seriamente nas desigualdades, na redução das desigualdades no país e o SUS foi um forte elemento de redução das desigualdades e deve continuar a ser. Assim, no que se refere também à educação e a oferta de trabalho, emprego, renda e vários outros aspectos. Sem fortalecer o SUS, nós não teremos condições de enfrentar de forma adequada uma próxima pandemia e uma próxima pandemia ocorrerá e um de nós terá condições de dizer quando, mas os cenários de possibilidades estão colocados. Nós vimos que para investir no SUS é não só alta complexidade, uma melhor distribuição, mas também a atenção primária à saúde. Quando a gente olha a cobertura da atenção primária à saúde, principalmente da estratégia da saúde da família, ela estagnou de certo modo e ela foi fundamental. A gente viu isso no Conexão Saúde, por exemplo, na Maré, onde se conseguiu reduzir em torno de 90% casos e óbitos com o trabalho ativo da atenção primária à saúde, a participação da comunidade, o teleatendimento, envolvendo também apoio e financiamento externo, mas que foi fundamental a atenção primária no sentido de identificação de casos, suspeitos, rastreamento, quarentena, isolamento com apoio social. Então, o teto de gasto significa tornar, sem investimentos na saúde, o país vulnerável às próximas pandemias que certamente ocorrerão. E aí enfrentar os impactos de médio e longo prazo dessa pandemia que nós estamos vivendo agora. Júlio, também para a gente caminhar aí para o final do programa, eu queria que você comentasse uma fala da Luane, que aparece na primeira matéria, lá no primeiro bloco, perguntando se o novo normal existe, né? Ela diz que para ela esse novo normal não pode ser entendido dessa forma. E aí eu te pergunto se esse novo normal existe e que legado fica dessa pandemia? Eu acho que existe o novo normal, né? Eu acho que de alguma forma a sociedade pode absorver algumas medidas protetivas que foram utilizadas durante esse momento. A máscara é essencial para evitar a infecção. Então, claramente você pode fazer uma avaliação de risco, né? Se você for para um local de aglomeração, por que não utilizar a máscara, né? Para se proteger de forma individual, por que não, eventualmente, quando a gente não tiver o isolamento das pessoas sintomáticas, você está com sintoma gripais, você não utilizar a máscara para diminuir a transmissão para as pessoas que estão em volta de você. Por que não você idoso, imunossuprimido, né? Vai pegar o transporte público, por que não utilizar essa máscara durante o transporte público que apresenta um risco de transmissão extremamente elevado? Então, a gente tem que entender que existe, vai continuar existindo riscos individuais bastante importantes, mesmo com elevadas coberturas vacinais, e que a gente pode adotar esse hábito, esse hábito que é o novo normal. Utilizar máscara em momentos específicos, avaliar sempre risco, sua situação de saúde, o que você vai se expor, né? E entender se aquele ambiente é apropriado ou não para o uso de máscara. Então, essa avaliação de risco, eu espero que seja incorporada na nossa sociedade, eu sou otimista, eu espero que as pessoas continuem utilizando máscaras em algumas situações. Laura, eu encerro o programa com você, o que você acha que fica de legado principal dessa pandemia? Bom, eu acho que de alguma forma a gente foi extremamente desafiado para entender que a gente tem pouco domínio sobre a totalidade das coisas e que a gente, apesar de ter conhecimento acumulado e estar mais avançado em termos tecnológicos, conhecimento científico, a gente, a pandemia, ela só nos trouxe surpresas, né? Então, depois, é mais recente que a gente começou a dominá-lo um pouquinho. Então, acho que assim, aprender a conviver com essa incerteza, isso é muito do mundo atual e começou antes da pandemia, mas com ela isso ficou claro. Outra coisa, todo mundo teve que exercitar a paciência, a humildade, a resiliência e eu espero que isso fique, né? Acho que, apesar, acho que assim, esse holofote na desigualdade do mundo, eu espero que traga frutos, que a gente não coloque de lado como a gente vinha colocando. Espero que a gente, de fato, consiga tornar esse mundo menos desigual, porque está muito na cara, né? E tanto está na cara, que assim, a gente acha que está saindo uma pandemia e daí vem uma guerra aí que está mostrando outras coisas horrorosas, né? De desigualdade e desigualdade até das guerras, né? Porque a gente valoriza umas mais do que outras. Algumas vidas valem mais do que outras vidas, mesma história da Covid, né? E finalmente, eu acho que assim, eu acho que a gente reaprendeu a exercitar a solidariedade. Então, eu acho que alguns gestos humanos, e acho que isso é uma coisa talvez a mais positiva, eles reafloraram ao longo dessa pandemia. Então, a gente começou a olhar o outro, né? De modo geral. Então, eu espero que essa solidariedade, ela abra o caminho para um mundo melhor, né? Que a gente consiga fazer diferente daqui para frente. Muita esperança. Uma boa mensagem para a gente encerrar. Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, Laura, Carlos, Júlio. Muito obrigada. E acho que a gente trouxe bastante informação para quem está em casa. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. E fique atento. Mesmo com um contexto mais favorável, a pandemia ainda não acabou. Então, se cuida, segue acompanhando a gente aqui no Canal Saúde para se manter informado. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no nosso site. Lá você encontra um acervo com toda a nossa programação. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então, eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.